Shakespeare já dizia, fragilidade, o teu nome é mulher. Após tantas décadas, a situação talvez esteja até um pouco diferente. Não que a mulher tenha perdido sua delicadeza e feminilidade, mas desde a década de 1970, elas vêm se inserindo e se impondo no mercado de trabalho. A mulher tem se engajado em várias áreas, construção civil, hoje a mulher pode ser uma técnica de segurança do trabalho, que você pode ver que é uma coisa muito masculina lidar com muitos homens, hoje ela é pedreira, então ela está muito engajada, mas em relação ao salário do homem, a mulher ainda tem sofrido um pouco de preconceito em relação a isso. Quanto à desigualdade salarial, parece que nem os homens podem negar. Cara, eu acho que ainda continua ainda. Sempre a mulher ganha menos do que os homens, eu acho que ainda continua. O Brasil é o país com a maior média de diferenciação salarial em todo o mundo, seguido da África do Sul e do México. Para quem se sentir discriminada, a melhor saída é recorrer à Superintendência Regional do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. Se a questão for um pouco mais séria, o caso pode ser considerado crime? No caso da mulher, um crime bastante específico e até relativamente novo dentro da legislação brasileira é essa da exigência de esterilização ou comprovação da não gravidez no ato da admissão da mulher. Outra ação do empregador, em detrimento dos empregados que constituem crimes, são o assédio moral e às vezes sexual dentro do ambiente de trabalho e também às medidas de discriminação racial, que constituem ações de racismo. Um projeto que tramita na Comissão de Assuntos Sociais quer tornar lei a não discriminação, principalmente salarial, de mulheres no mercado de trabalho, assim como já acontece na Colômbia, onde homens e mulheres devem ter salários equivalentes. Legenda por Sônia Ruberti